Sabe como é que é? Ideia vai, ideia tem Ficou pedindo pra Deus livrar a cara dele Ah, essa é a história Andréu, cala a boca E ele livrou? Livrou? Como livrou? Você não sabe como termina a história? Eu tenho que saber de tudo Como saber de tudo? Você não sabe como termina a história? Eu tenho que saber de tudo Eu não sou nenhum intelectual não Pregaram ele numa cruz No meio de dois ladrões Ah, pregaram mesmo? É cara, pregaram No meio de dois ladrões Você além de imbecil, é surdo Pelo menos ele estava bem acompanhado É cara É um dos piores imbecis que eu já encontrei É mesmo? Puta do bem, essa é isso? Então você está me contratando com uma advogada de defesa? Eu não aceito não É, não olha pra mim não Ô Matheus É isso Abre o saco Assim que a gente soltar ele, que frio da puta vai começar a falar mais triste Ah, meu anjo de ti Matheus Abre o saco Eu avisei Mas que merda Eu vou processá-los Vou exterminá-los Eu vou acabar por seis com suas famílias Com todos os seus herdeiros daqui a cinco Que era só isso Acabou Ai porra Eu não me deixo sozinho com ele Tá vendo isso aqui, pô? O que vem a ser? Você andou publicando esses livros aí E daí? É, e daí? O que a gente tem a ver com os livros? Pode ninguém Eu não me dou muito bem com eles mesmo Eu não me dou muito bem com eles mesmo Que duvida disso, Eutão Para, segura aí Como é que é cara? Publicou ou não publicou? É claro que sim, são ótimos livros Por que? Você não gosta dos livros que a minha editora publica? Gosto é relativo O pau do meu rabo é relativo Ah, você tá brincando É, Eutão, 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 Eutão Eutão Não pensa Eu não tô entendendo Quem são vocês? Os caras que vocês mostraram no meu dinheiro Por quê? Ah, faz pergunta demais Eles vão te encher de porrada Ô, Tadeu, 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 Tadeu Consegue o rabo ali? O negócio é o seguinte, pô Ô, Tomé Já tem muita merda sendo publicado, entendeu? O que que eu tenho a ver com isso? Você é um dos principais responsáveis por tanto lixo Infestando as nossas vidarias e fazendo a alegria dos babacos Não sou, é? Eu publico livros de autoajuda Ajuda? Pra quem? Autoajuda Ajuda ele a ganhar mais dinheiro A minha editora gosta de Enoque e Prestige no meio editorial Que amensoado Apenas a primeira De várias listas De autores Que você deve publicar Presta atenção, lê, que calma, vai Nossa Quem são esses caras? Baixou? Que porra Rebaixou? Algum pai de santo? Rambo Um amigo meu que publicou essa meta faliu Que espécie de punheteiros são vocês, hein? E aí Sai, sai Sai de mim Queeruac Pavese Kitz Dylan Thomas Bruce Wolf Buchholz Hahahaha Sherry Golderlin Céline Hahahaha Mas quem é que vai querer essa merda toda? Eu quero Lenny original Não Não